Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a buspirona. Aprovado pelo FDA em 86, ele tem as marcas Ancitec e Líbridos. Ele é um agonista serotoninérgico e do grupo das azapironas. Em neurônios pré-sinápticos, ele bloqueia a produção de serotonina, porém em neurônios pós-sinápticos, ele tem um agonismo 5HT1. Além disso, ele tem uma fraca afinidade em receptor D2 e D3, em substância negra e na via túber infundibular. Ele é indicado somente para transtorno de ansiedade generalizada. Tem um equilíbrio plasmático de 2 dias, ligação proteica de 95%, uma meia-vida de 1 a 14 horas, um pico de 1.5 horas e enzima CYP3A4. Inicia-se com 15mg e um máximo de 60 a 90mg e dividir em 2 ou 3 tomadas. Causa cefaleia, excitação, insônia, náusea, tontura e sudorese. E é contraindicado para insuficiência renal, hepática, uso de mal, lactação e glaucoma agudo. Não se esqueça de curtir o vídeo e seguir nossa página. Não se esqueça de curtir o vídeo e seguir nossa página.